E em Franca, uma loja de móveis fechou as portas e deixou dezenas de clientes no prejuízo. Muitos deles compraram sofás, mesas e cadeiras e não receberam os produtos. Segundo os clientes, a loja já vinha pedindo um grande prazo para cumprir as entregas, mas em nenhum momento eles acreditavam que a empresa poderia deixar de honrar os compromissos. Eles tiveram uma surpresa quando encontraram a loja fechada. A pedido da justiça, um caminhão esteve no local dias atrás e recolheu parte dos móveis que restavam. Desde então, ninguém é encontrado no estabelecimento. Os mais de 50 clientes lesados recorreram ao PROCON para tentar reaver o prejuízo. Eu comprei oito cadeiras, R$ 1.190 total. Sua surpresa agora foi saber que a empresa fechou. Fechou e eu fiquei sem minhas cadeiras. Eu comprei um sofá de três lugares, no valor de R$ 1.080. A gente fez o pagamento à vista no dia 20 do 10 e com prazo de entrega até no dia 29 ou no dia 30, onde não ocorreu a entrega. A gente está correndo atrás, estamos aqui no PROCON para abrir a queixa. Já fizemos o boletim de ocorrência e vamos registrar também a ocorrência no fórum, para cercar de todos os lados. O que o senhor comprou? Uma mesa tiratória de oito cadeiras, no valor de R$ 2.800. Agora é o prejuízo, quase R$ 3.000, né? Tentar correr atrás. Por telefone, o advogado da loja, Rofaso Móveis, disse que a empresa passou por uma grande dificuldade financeira por conta da crise e não teve outra alternativa se não fechar as portas. Disse ainda que os proprietários estão empenhados em encontrar uma solução para devolver o dinheiro dos clientes ou entregar os produtos para não deixá-los no prejuízo. Direto de Franca, André Costa traz novas informações. André? Pulse, para falar mais sobre o fechamento desta loja, eu converso agora com o diretor do PROCON de Franca, William Caram Jr. William, como o PROCON tem atuado diante deste caso? Boa tarde. Olha, boa tarde. O PROCON tem instaurado procedimentos administrativos em todos os casos que têm chegado até uma de nossas unidades de atendimento. Procedimentos administrativos. Não adianta abrirmos simples cartas de informações preliminares. É o processo administrativo propriamente dito, que pode causar para a empresa inúmeros prejuízos caso não resolva, não solucione o caso dos clientes que ali compareçam. Qual é o prejuízo contabilizado pelo PROCON até agora, acarretado a esses clientes? Olha, nós estimamos que até agora o prejuízo esteja na faixa de R$ 123 mil, aproximadamente. Mais de 50 pessoas já compareceram ao PROCON? Aproximadamente de 50 a 60 pessoas nos últimos dias. É um processo complicado, William, reaver o prejuízo desses clientes? Sim, porque a empresa realmente fechou, encerrou as suas atividades. Por isso que nós estamos tentando negociar diretamente com o representante legal da empresa para que, pelo menos aqueles consumidores que compareceram ao PROCON tenham o seu prejuízo, se não totalmente, pelo menos em parte, amenizado. Obrigado, William, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Em instantes eu volto com outras notícias ao vivo, direto de Franca. É com você, Paulo Pucci. Obrigado.